Tô friendly, me sinto no sky E a baby só manda mensagem Dizendo que quer sacanagem Parece uma strip da Marvel Tragedo alto nessa nave Gravando com marca no body E a baby só quer sacanagem E o body parece miragem Tragedo alto nessa nave Gravando com marca no body E o meu trip tá tipo paisagem O meu descame parece miragem Fica no mozano em mim E é bolino quando eu tá dormindo Tchê tchê, já não falo de cari Ninguém meti na minha beck Trip no body tá parvo, até pareço palhaço No trap sou atletico no de Madrid Mulato da banda e a baby tá louca Só chupa minha vaga Perdendo meus sujos O reira não aguenta Lavando na nave com toda minha wave Tipo a bom marca de sangue no chão Alec is on me every body Mudando de flow Parece marca no mozano Olha o reira já não tá aguentado Fica tua bitch Quero ser reach com todo meu bro Besso brincou Baby chupou Exagero na dose do trap Graduado quero ser sensei Graduado quero ser sensei Tô fene me sinto no sky E a baby só manda mensagem Dizendo que quer sacanagem Parece uma strip da Marvel Tragedo alto nessa nave Gravando com marca no body E a baby só quer sacanagem E o body parece miragem Tragedo alto nessa nave Gravando com marca no body